Se eu mexo um dedo aqui, mexe aqui, olha só Eu espero de coração que seja o melhor brinquedo de hoje pra eu ganhar Gente! Antes de começar esse vídeo galera, eu tenho que lembrar vocês de uma coisa que eu tenho certeza que muita gente tá esquecendo Eu queria pedir pra vocês não esquecendo de votar em mim nos meus prêmios Nick Nós conseguimos passar pra grande final Nessa segunda fase é onde a gente mais precisa de votar Os concorrentes tão votando muito Então eu preciso que a gente se una e vamos votar muito também Eu queria pedir pra você que tá vendo esse vídeo agora Ir pro meu Twitter e no meu último post que é um mutirão de votos E comentar várias vezes, comenta qualquer coisa Usando as hashtags Renaldinho e MPN Se todo mundo votar, a gente vai ganhar Eu tô seguindo também as pessoas que mais estão votando em mim por lá também Tá rolando muita coisa legal, então vai lá e vamos votar muito Porque esse prêmio não é só meu, esse prêmio é nosso Agora fica um vídeo que tá muito top Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, o vídeo vai ser um vídeo muito épico e um vídeo muito legal Com certeza todo mundo que tá vendo esse vídeo ama brinquedo Eu quando era pequeno amava brincar, amava meus brinquedos E hoje nós vamos gravar um vídeo criando brinquedos, tá bom? Então não tem como ninguém não gostar desse vídeo porque vai ser um vídeo épico No vídeo de hoje, quem fizer o melhor brinquedo, vence! Todo mundo vai ter uma hora pra sair pela casa, procurar materiais, procurar objetos, procurar coisas recicláveis E tentar criar literalmente um brinquedo do zero Vale fazer carrinho, vale fazer bola, vale fazer videogame, vale fazer boneco, vale fazer o que quiser É um vídeo que vai exigir da gente um conhecimento artístico, querendo ou não grande Porque criar uma coisa do zero não é fácil Mas eu tenho certeza que todo mundo que tá aqui nesse canal tem capacidade de fazer um brinquedo muito épico E assim galera, no final a Larissa que vai julgar qual foi o melhor brinquedo e como consequência quem venceu o desafio Como prêmio pro vencedor, eu pedi pra produção comprar um brinquedo E aí vai ter um brinquedo de verdade sem ser feito como prêmio pro vencedor, beleza? Sério? É Mas qual brinquedo é? Eu não sei, eu pedi pra produção comprar, eles compraram É aquele do Playstation 5 novo que ele lançou? Não sei, a produção comprou Um carro, uma Ferrari? Não É uma bola? Não sei Mas não bora, eu tô curioso Antes da gente começar a criar os brinquedos, eu queria pedir pra vocês assistindo esse vídeo Não esquecerem de deixar o seu like Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes E batendo 100 mil likes eu vou trazer mais desafios como esse pra vocês Então o seu joinha é realmente muito importante Se inscreve no canal, velho Se inscreve que é muito importante Vamos todo mundo compartilhar o canal pra gente ganhar 15 milhões o mais rápido possível E se você já for inscrito, me segue nas outras redes sociais também Tem Instagram, tem TikTok, tem Twitter E um monte de outras redes sociais que eu uso pra você me seguir Tá tudo aqui na descrição Só clicar que você vai olhar Vamos então, galera, sair pela casa E vamos começar logo esse desafio Quem fizer o melhor brinquedo, vence Desafio começa em 3, 2, 1 Valendo! Bom, pessoal, vim aqui na cozinha pra ver se eu acho algum objeto Alguma coisa pra fazer um brinquedo bacana E ganhar esse desafio Só que eu não sou muito bom pra construir as coisas não Isso eu confesso Ai, meu Deus Deixa eu ver se eu acho alguma coisa O que que eu vou pegar, véi? Galera, eu tô pensando no seguinte Vocês acham... Quebrei o ovo Não tava nos meus planos Eu tô olhando isso aqui, galera Eu acho que dá pra fazer um brinquedo tranquilamente com isso aqui Vocês nem imaginam o que que deve ser, né? Mas, ô, eu acho que vai ser isso aqui Quando eu começo a fazer, eu vou contando pra vocês Eu tô pensando em pegar algumas coisas que tem aqui dentro do quartinho de gravações Tem papelão aqui, ó Tem papelão aqui, ó Que são guardados justamente pra quando precisar pra gravação Eu acho que eu vou usar eles pra fazer meu brinquedo Porque eu já tenho uma ideia em mente do que que eu vou fazer Gente, é o seguinte Estava pensando aqui em fazer um joguinho que eu gosto muito de jogar no celular Que é o joguinho do Angry Birds Não sei se vocês conhecem Mas é um joguinho que, tipo É um estilingue que você tem que acertar uns bloquinhos, uns quadradinhos E derrubar os seus adversários E é basicamente isso que eu vou tentar fazer Olá, Rosinha! Como é que você tá? Tô bem Você tá bem? Tô bem Rosa, é o seguinte Eu preciso fazer um jogo E eu pensei em usar papelão e cola quente Vocês sabem onde tem isso? Eu acho que tem um dentro da geladeira Papelão Quê? Peladeira Papelão na geladeira? É Tá, e cola quente? No banheiro Quê? Ah, Rosa, o que é isso? Por que é que tem papelão na geladeira? Vamos lá Agora ela disse que tem cola quente no banheiro Isso aí eu duvido Cola quente no banheiro Não tem não, hein, Rosa? Me enganou E não é que ela tinha razão? Tudo bem, agora eu já tenho tudo praticamente pra fazer o meu jogo Vai ficar bem legal, vocês vão ver Vamos lá fazer que vai ficar bem legal Esse vai ser um dos vídeos mais divertidos da minha vida Porque, velho, criar brinquedo vai ser uma coisa muito insana Eu quero sair da mesmice e vir pra esse outro quartinho Pra procurar as coisas que eu vou usar pra fazer meu brinquedo É, aqui tem muito brinquedo pronto Mas eu acho que nada que eu possa de fato usar, né? Porque eu não posso pegar um brinquedo pronto e falar que eu criei Tô vendo que aqui tem alguns pedaços de papelão Eu vou ver se eu pego alguns papelões pra tentar criar alguma coisa Vou ver se eu pego cola Tem umas tintas aqui, talvez eu pegue também Deixa eu ver, régua é importante Tesoura também Isso aqui também pode ser legal, galera Barbante Tô pegando só o material por enquanto Que eu ainda de fato não tirei a ideia do que eu vou fazer Alguma coisa legal vai sair Anota, alguma coisa legal vai sair Pessoal, como vocês sabem Eu peguei esse negócio de colocar ovos aqui dentro, né? Basicamente isso aqui é pro lixo Só que eu vou transformar isso aqui em uma bela serpente Vai ser uma serpente muito alegre, uma serpente muito feliz Eu tenho várias tintas aqui E tenho uns olhinhos aqui que eu vou colocar na serpente também Meu brinquedo vai ficar o mais legal, eu tenho certeza Vou começar cortando aqui, né? A nossa serpente Galera, lembrando, se for usar um tesouro, peça ajuda a um adulto Tesouro é um objeto muito perigoso Pode estar muito esquisito agora, mas eu prometo pra vocês que vai ficar muito legal A gente vai ter uma linda serpentezinha aqui Aqui eu coloco rosa, aqui eu coloco verde, aqui eu coloco vermelho Aqui eu coloco um verde desse aqui Enfim, eu vou variar as cores pra ficar uma serpente muito alegre Igual eu já falei com vocês Eu tava olhando, fiquei pensando E cara, não tava vindo nada na minha cabeça Até que eu lembrei de um brinquedo que eu brincava muito na minha infância Que era uma espécie de extensor de mão Era meio que uma mão do homem de ferro que eu encaixava E aí eu mexia meus dedos aqui E a mão do homem de ferro mexia aqui na frente Era literalmente uma extensão de mão Eu pra fazer isso basicamente vou ter que começar fazendo a forma da minha mão aqui no papelão Mas é um formato bem de leve porque eu vou ter que dar uma modificada nele Então ó, tô fazendo aqui mais ou menos algo parecido com o formato da minha mão E agora eu vou vir com a nossa régua completando Eu vou pegar cada dedo meu e vou fazer ele bem maiorzão assim ó Desse jeito assim Acho que mais ou menos nesse formato aqui vai ficar legal Tô fazendo a mão esquerda, mas tanto faz Se eu quiser inverter depois é só mudar a folha de lado e virar a mão direita Vou agora recortar isso aqui E depois eu acho que eu vou precisar de alguns canudinhos Vou ver se eu acho algum canudinho pra eu completar aqui Que eu tô pensando, vai ser importante Vou recortar e vou buscar canudinho então E já volto Gente, eu já decidi como vai ser o meu brinquedo Ele vai ser meio que um tabuleiro, né Uma caixa, alguma coisa assim E eu vou usar essa caixa aqui que eu achei meio que na geladeira, né Ela tava toda aberta E eu vou usar agora cola quente pra poder fechar ela e dar certinho Lembrando, se vocês forem fazer isso em casa Toma cuidado, peça ajuda a algum adulto Agora deixa eu colar esse outro lado aqui Colado Então já tem a base pronta Próximo passo é fazer o estilinho Galera, é o seguinte Eu já comecei a fazer aqui Porque o meu é bem complexo Então eu não podia ficar falando e fazendo ao mesmo tempo Mas basicamente Eu fiz uma esteira de rua Aqui a esteira se mexe Tá vendo? Ela se move E aqui eu fiz uma coisa que mexe essa cordinha no meio Eu sei que vocês não devem estar entendendo muito bem o que eu tô querendo fazer Mas o meu brinquedo basicamente está reciclando os papelões Pra fazer uma coisa extremamente legal Vocês vão ver, calma que vocês vão ver como é que é legal Coloquei a nossa serpente alegre pra começar a já secar aqui a tinta, né Vem cá Vem cá que agora a gente vai pintar as outras partes dela Bom galera, já usamos o vermelho Já usamos o verde Agora eu vou usar, deixa eu ver Vamos usar o azul Vamos usar o azul agora Vai ser o brinquedo mais alegre que esse canal já viu, entendeu? Eu não sei muito bem o nível do brinquedo que os meninos estão fazendo Mas eu juro que eu tô esforçando muito Vou pintar aqui com muita cautela Pra não pegar a tinta no verde E agora eu vou colocar ela pra secar um pouco no sol E quando eu voltar aqui com vocês Eu vou finalizar com alguns últimos detalhes Com os olhinhos Vamos ver se eu coloco uma anteninha nela aqui E é isso Vai estar finalizado o nosso brinquedo Bom gente, o que eu fiz agora? Eu peguei os nossos canudinhos que eu falei pra você Recortei e colei aqui entre as articulações da mão Ó, tá vendo? Ou seja, a mão tá bem flexível E eu colei as cabecinhas dos canudinhos aqui entre as articulações assim Qual que vai ser a minha ideia agora? Eu vou fazer uma espécie de suporte pra minha mão Pra eu poder encaixar ela aqui E depois eu vou vir com o nosso barbante Passando por todos os canudinhos E aí eu acho que a minha mão vai estar praticamente pronta É simples, tá? Parece que é difícil, mas não é não Pra falar a verdade, galera O mais difícil é passar aqui esse nosso barbante vermelho Pelos canudinhos assim, olha só Depois que eu passar, velho Se eu puxar aqui, ó Eu meio que vou conseguir mexer os dedos usando o barbante Pelo menos eu espero que dê certo Narizã, você chegou e tem novidades? Olha só que belo que tá o nosso tabuleiro Nossa caixa aqui E eu já comecei aqui a fazer os nossos obstáculos, entendeu? Falta fazer alguns quadradinhos ainda Mas ainda não acabei, gente Demorando demais Mas vai dar tudo certo Quando vocês voltarem aqui eu prometo que vai dar tudo certinho Pessoal, agora eu vou voltar lá pro estúdio, né? Vamos ver se eu vou conseguir levar esta brincadeira, né? Porque, gente, olha só como é que ficou fofinha a minha cobrinha, olha Eu coloquei dois olhinhos nela Coloquei duas anteninhas Tem até uma boquinha aqui Galera, esse game é nosso, entendeu? É nosso Eu vou até voltar pra lá pra receber a minha vitória Eu imprimi esses carrinhos aqui, ó Pra colocar o nosso brinquedo Vocês vão entender o porquê deles Eles não servem apenas para decoração Eles são totalmente primordiais aqui nesse brinquedo Eles vão simplesmente ser os nossos obstáculos Bom, gente, o meu brinquedo já está quase pronto E, velho, o brinquedo que tá dando trabalho Colei os canudinhos aqui nas articulações, tá? E colei barbantes aqui passando por dentro De forma que quando a gente puxa o barbante, ó O dedinho fecha, tá vendo? Vou dar uma ajustada aqui nos barbantes Pra dar pra caber na minha mão certinho E aí o meu brinquedo vai estar 100% pronto Vou só fazer esses toques e já era Meu brinquedo vai ficar chinindo Gente, já acabei de fazer aqui o estilingue, entendeu? Ele que vai fazer o lançamento dos nossos alvos Então vamos colocar aqui, ó Eu coloquei a carinha em cada um E o objeto que você tacou, eles têm o passarinho E aqui a gente coloca assim, assim que funciona o jogo Você empilha os alvos, pega o passarinho, coloca aqui e... Errei Tá pronto o meu brinquedo, mano E é muito legal, bem durativo Então eu acho que eu vou, pelo menos Uma colocação ali eu vou ganhar Galera, olha só Tá ficando muito legal meu joguinho Eu não sei se vocês estão entendendo, mas Vocês vão entender quando eu for mostrar, entendeu? É como se fosse um videogame Só que bem mais legal Vou colocar aqui agora o volante Coloquei aqui o nosso volante Entendeu? Ele já tá mexendo o carrinho direitinho Agora o meu brinquedo está pronto Vamos agora esperar os meninos acabarem os deles, né? E a gente mostra como ficou o resultado Meu brinquedo já tá pronto E olha só que legal, galera Presta atenção Se eu mexer o dinheiro do meio Mexe o dinheiro do meio Olha isso Ai! Mano, deu muito certo esse nosso brinquedo E velho, eu acho que eu sou um grande concorrente pra poder ganhar Agora é só esperar pra ver se a gente vai conseguir ganhar Bom, gente, finalmente todos os participantes já finalizaram os seus respectivos brinquedos Vamos começar com você Hugo, apresenta seu brinquedo pra gente, pra galera Mostra porque que você deve ganhar esse desafio Que nível de brinquedo é esse? O quê? O que é isso que vocês fizeram? É, brinquedo, né? Como assim? A gente fez brinquedo Mas, cadê, gente Dá pra brincar bastante É porque o meu eu trouxe esse aqui Não, tá, mas aí faz o quê? Você joga, você bota em alguma coisa É, né? É o controle pra você ligar O controle? É O controle Isso é pra pôr ovo na geladeira? Não, peraí, eu vou deixando aqui Vou buscar o controle dela Eu vou buscar o controle Esqueci o controle Depois você traz o controle Aí você apresenta, tá? Então, pelo visto Esse é o brinquedinho do Hugo Nick, e você? Olha, o meu eu me inspirei naquele famoso jogo Angry Birds, né? Os alvos são esses porquinhos aqui E eu tenho que acertar eles com esse passarinho aqui Aí a gente coloca ele no estilingue Mira certinho E pá Pum Derruba todos eles A gente pode fazer com mais alvos Usar pra criar o alvo que você quiser E também colocar aqui o adversário que você quiser também Gostei do brinquedo do Nicholas Mas eu acho que ele não é tão legal quanto A minha mão biônica Se eu mexo um dedo aqui Mexe aqui Olha só Eu espero de coração que seja o melhor brinquedo de hoje Pra eu ganhar É, galera Gostei bastante do brinquedo dos meus amigos Mas esse aqui é o meu brinquedo Eu tentei fazer como se fosse um videogame manual Então você pega essa alavanca Começa a rodar ela E a rua começa a andar E aí você tem que pegar o carrinho E tem que desviar dos carros Por esse volante aqui, ó É um volante que funciona de verdade, tá vendo? Olha só Meu Deus, olha isso, galera Caraca, Breno Que legal Deixa eu brincar Você viu? Brinca, brinca, brinca Vai, vai Mexe no volante que eu mexo aqui pra você Vai, vai Nossa, muito legal Bom, Larissa Fala pra gente, então Qual foi o melhor brinquedo do vídeo de hoje? É, eu preciso escolher Entre esses brinquedos Todos muito legais E menos o do Hugo Nicolas Eu amei seu brinquedo Ele não foi o campeão Mas é um brinquedo muito criativo Tá, mas tira o olho que ele é meu, tá? Eu não vou ficar aqui Já jogando minha cara Não é o campeão Ai, não chora O Hugo, cadê o controle? Reinaldo, a sua mão Mão biônica Seu extensor de mãos Também é super legal Parece que também deu muito trabalho, né? Mas eu não sei Se eu me divertiria tanto com a mão biônica Igual eu me diverti com o videogame Você gostou? Do Brenner? Aham Pra mim foi o melhor desse vídeo Sério Foi o melhor brinquedo Não tem Meu videogame ganhou? Sim O Brenner realmente mereceu, Larissa Pega o brinquedo Pra dar pro Brenner Bom, Brenner Aqui, ó Seu brinquedo Você vai me dar esse super herói desconhecido? Aham Você pode até batizar ele com o nome que você quiser Porque ele é desconhecido Desconhexedexter Adorei É o melhor nome de herói Ele vai ser o maior herói de todos os tempos Ele tem máscara Ele tem capa Ele tem tudo Ele é um herói de verdade Brincarei agora É, né? Tanto trabalho Pra nada Enfim Esse foi o desafio De quem faz o melhor brinquedo Eu espero que você tenha gostado do vídeo Eu espero que você tenha gostado dos brinquedos Que nós criamos aqui nesse vídeo Se você aí na sua casa Conseguir criar qualquer brinquedo Ou até mesmo criar um brinquedo diferente aí na sua casa Tira uma foto Gosta e me marca no meu Instagram Que eu vou curtir todo mundo Que tiver um brinquedo caseiro aí Guardadinho em casa Me siga em todas as redes sociais Que estão aparecendo aqui na descrição Pra vocês conferirem Tem o Instagram Tem o TikTok Só clicar aqui na descrição Pra você conferir O canal dos meus amigos Também está aqui embaixo E é isso, galera Até o próximo vídeo Valeu Valeu E BÁ E é isso, galera E é isso, galera E é isso, galera